I never made it, but I know what it takes, I'm motivated by a mix of emotion, got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing goal. Olá, guerreiras e guerreiros! Oi, meninas e meninos, tudo bom? Tudo bem, amores? Voltamos aqui, demoramos, mas voltamos. Chegamos. Não, não demoramos não, a gente estava aqui ontem, né? É verdade. E a de ontem também. É, é também. E a de ontem também. Elas entendam? Ah. Meninas, olha que tesoura. Lindeza. Essa cor chama Império, Verde Império, tá bom? Então, vocês viram aí algumas modelagens nossas, né? Com umas atualizações que teve aí, sumiram, os drives estão vazios. E como eu prometi pra vocês, que eu iria recolocando aqui, né? No meu tempo, no meu ritmo, por causa da nossa correria, ia recolocando. E nesse vídeo eu trouxe pra vocês, vocês já leram aí o modo de grátis, né, amores? P, M, G e GG da calcinha? Jennifer. Menina, tem meninas que tem essa calcinha demais. Eu vou falar pra vocês, 6 é privilegiado, porque lá a gente só deu a M, aqui a gente tá dando a grade completa. É o luxo. É topíssimo demais. E essa renda maravilhosa que eu vou estar aproveitando pra fazer as laterais. É retalhos. Retalho, tá vendo? Não jogue fora. E agora eu vou partir ela no meio, que ela não quer casar não, tá vendo? Ela não casa. Assim, ela não casa. Eu não tenho o suficiente pra dobrar assim, pra ela casar. Aí, o que que eu vou fazer? Quando você tiver um retalho, eu já comecei o vídeo com dicas à luxo, viu? Quando você tiver aí retalhos aí que não casam, e somente isso, e a gente vai aproveitar a nossa lateral aqui, tá vendo? Então, nesse caso aqui, a gente vai estar abrindo. Vamos estar separando aqui, que aí a gente vai puxar pra poder fazer o casamento. Já que ela não está casando desse jeito aqui. E a gente sempre dá essa dica pra vocês, né? Sobre o casamento, porque estética conta muito na lingerie. E agora eu vou puxando até encaixar. Encaixou. Encaixou perfeito. Tá firmando aí tudo, gente? Foca, gente. Tudo direitinho. Agora aqui, eu vou posicionar a minha renda. Aproveitando. Que esse pedacinho que sobra aqui, já dá pra fazer alguma coisa. Não jogue fora. Não. Então aqui, agora você vai riscar. Vamos tirar logo a nossa partezinha da lateral aqui, duas vezes. A gente vai estar contornando aqui, um sabonete. Virar aqui pra ficar melhor pra mim. Lembrando vocês que o nosso curso Como Fazer Lingerie ainda está disponível pra vocês. Nós vamos deixar linkado, tanto na descrição desse vídeo, quanto fixado no primeiro comentário. Então, aproveita aí essa super promoção com 25% do Dia dos Pais e adquira o seu curso. Lembrando vocês também, né? Que nesse curso, todos os moldes que nós ensinamos, os modelos que nós ensinamos, vai estar disponível pra você fazer download, tá? Então, tem aí o grupo VIP pra você tirar suas dúvidas. Também tem um certificado assim que você, né? Concluir o curso. Então, não perca essa oportunidade. E ele vai ser maravilhoso no Divisor de Água pra você que está iniciando na área da lingerie. E logo mais, nós estaremos trazendo pra você o nosso curso Moda Praia. Aguarde, estamos nas finalmentes. Aqui, pronto. Já tô certinho aqui, ó. Duas vezes a nossa lateral na renda. Vou separar. Ó, esse pedacinho aqui eu não jogo fora, não. Dá pra fazer um detalhezinho na calcinha. Nada. E já agrega valor, né? Um pedacinho de renda. É verdade. A gente vai estar usando esse lacinho Chanel aqui, ó. Maravilhoso. Sempre gosto de usar ele. É uma elegância a mais. Já tô aqui nos pedaços. Vou tirar logo meu furrinho de algodão aqui. Que também é mínimo. É um pedacinho de nada. Você dá pra fazer esse fundinho aqui. Vou até dobrar aqui esse pedaço. Dobro meu molde. Eu não poderia nem estar gravando esse... Eu também não entendi por que você tá gravando o corte não, que já tem aí. Esse manto de labra súbia. E é um dos vídeos, assim, mais assistidos aí por vocês. É verdade. Mas, assim, às vezes tem uma dica nova. Alguma coisinha, né? Eu também já tô trazendo uma cor linda, maravilhosa pra vocês. Mostrar. Nunca é demais. Conhecimento, dicas, nunca é demais. Uma vez no forro de algodão. Agora a gente vai tirar na microfibra. Ela aproveita também retalho, viu, meninas? Principalmente nessas laterais, né, mãe? É verdade. E você não precisa ficar presa na renda. Você pode estar usando sua criatividade, fazendo a lateral dupla. Tem meninas que usaram muita criatividade com essa modelagem quando a gente doou a numeração M. E é uma das que a gente mais recebeu, assim, um feedback de prosperidade foi essa modelagem, viu? Foi mesmo. E outra coisa, eu fiquei até emocionada com o depoimento de uma guerreira que ela pegou essa calcinha de Jennifer e aprendeu a fazer. E ela fez... E ela nunca tinha feito um aniversário. E ela, com o dinheiro, ela conseguiu fazer um bolo pra ela. Olha que coisa linda, gente. Eu lembro desse depoimento. É a independência, né? Porque às vezes as condições estão tão precárias que a pessoa não vai estar fazendo um aniversário, né? Tem outras prioridades. Então... Mas a alegria dela era contagiante. Agora aqui já... Não precisa deixar mais de costura. É só cortar onde você riscou. Então, assim, são essas coisinhas que me deixam feliz, né? A gente que veio de um... De uma vida muito difícil, né? E também isso era luxo. Hoje tá tudo mais fácil, né? Mas antigamente era muito difícil. Quem dera que antigamente tivesse roupa de 10 real, de 5 reais. Ai, quem dera. Verdade. Eu não tinha usado roupa dos outros a vida toda e meus filhos também, não. Aqui, ó. Uma vez. Nas costas. E aqui eu já aproveito, ó. Já vou dobrando no mesmo sentido. E eu vou fazer um detalhezinho, uma brincadeirinha aqui nessa frente também. Pra ficar... Diferente. E também dá algumas opções. Algumas opções. Porque eu tava conversando com a manhinha sobre o conjunto Lulu. Muitas meninas conseguem pegar a modelagem e fazer Ns materiais. Vários acabamentos. Estilos diferentes com uma única modelagem. Mas nós também entendemos que tem pessoas que tem esse bloqueio. Que não consegue visualizar a peça só de olhar pro material. Então, assim, a gente sempre tenta trazer o máximo, né, pra vocês de opções. Porque aí vocês gostam e entendem melhor quando você vê mesmo produzindo aquele modelo, com aqueles materiais, com aquele acabamento. Então, assim, sempre que a gente tem uma oportunidade de trazer algo pra você usando a mesma modelagem, porém que fica totalmente diferente ou acrescentando algo, nós vamos trazer sim. Exatamente. Pronto, tirei. Agora eu vou colocar um tule por cima dessa frente aqui pra ficar... Um espetáculo. Diferente. Olha que lindo, gente. Que show. Que perfeição. Cuidado que tem que ter que ele é muito... Escorregadinho também. Escorrega demais. Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar... Me dá aí, Tati, o pacote de alfinete, por favor. Agora eu vou prender aqui com os alfinetes, que corre mesmo. De onde é esses alfinetes que a dona... Fadmex? Tá acompanhando a gente no Instagram. Tá mesmo, gente. Eu vi lá e dá amê-me tudo. Dona Fadmex é o luxo, viu? Então, fala pra lá o que que tem na dona Fadmex. Gente, pra você, principalmente pra você que tem doméstica, é o mundo dos acessórios, gente. De calcadores. E eu vou falar pra vocês, o preço não é caro não, tá? Você vê lá calcadores por 10, 12 reais. O nosso Vira Rolotê, que salva a gente demais. Também lá da dona Fadmex. E eu acredito que foi 13 reais. Então, assim, gente. Sério, são acessórios que facilitam a tua vida na costura. E você paga, assim, um preço justo, acessível. Então, assim, tem desconto quando você paga no Pix, quando você paga no boleto. Então, assim, não perca essa oportunidade. É só você jogar aí, né, mãe? Fadmex, que é o primeiro site que aparece do Google. Então, aproveite lá, porque realmente vai fazer diferença na tua vida. Nós também temos o que a gente guarda, a bobina. Hum, é ótimo. Nós somos apaixonados, porque a máquina doméstica, ela é um tipo de bobina. A industrial é outra. Então, assim, tudo quando a gente vai usar na doméstica, a gente já guarda lá. Agulha dupla. Agulha dupla. Agulha tripla. Outra coisa que a gente gosta é o suporte de linha. Nós usamos muito. Pra tirar da caneca. Nós usamos muito ele e também não é caro, gente. E tem a cor branca e rosa, se eu não me engano. Mas maravilhoso, sério. E o preço, assim, o custo-benefício é ótimo. Então, se você trabalha aí com sua domésticazinha, vai lá na Dona Fadmex, tá? Que você vai encontrar ótimos acessórios aí pra sua confecção. Prontinho, ó. Vai dar um tchan. Vai dar um diferencial aí, ó. Aí você pega e faz um sutiã e forra o bojo. Perfeito. Com esse tule. Pensa aí. Eu vou até pegar um bojo ali pra fazer uma simulação pra vocês. Aqui, ó. Você pega e encapa. Olha que lindo. Coloca as laterais com a mesma renda que você vai colocar na lateral da Jennifer. Pegou a visão aí? Pensei. Olha. Por isso que eu falei pra vocês, o pedacinho de renda já daria aí, ó, pra fazer um detalhe de um bojo. Olha que luxo. Que espetáculo, gente. E fazia já o conjuntinho. Porque a gente ganha dinheiro em conjunto. É em conjunto. Não é em calcinha não, viu? Eu sou suspeita em falar. Mas vou falar pra vocês aqui. Quando eu trabalhava só com calcinha, eu não ganhava dinheiro, não. Porque, tipo assim, a Jennifer aí, você vende, ela vai botar 18 reais. Se você jogar num conjunto, ela vai pra 30. É verdade. 28, entendeu? E se você chegar aqui com uma calcinha pra me vender, ela é de 30 reais, eu não dou. Eu também não. Mas eu daria 70 reais no conjunto. Entendeu? Então, fica a dica aí. Por isso que eu, né, chegou um momento que eu tinha medo de ingressar aí no sutiã. Então, eu fiquei só nas calcinhas. Mas chegou um momento que eu tive que perder esse medo, né? E meter a cara. Porque aí, sim, eu poderia agregar aí valores às minhas peças, vendendo conjunto. Então, fica a dica aí pra vocês. E tendo mais lucro. Exatamente. E no próximo bloco, a gente vai, aproveita e pega o seu molde. Já baixe ele. Você que já pegou o M, né, antigamente. Pega logo a grade completa. Ou a gente salva, tem uma pasta, tem aí uma nuvem no drive. Mas guarde esses moldes, né? Geralmente, como a gente tinha, a gente perdeu tudo do nosso drive, gente. Não sei o que aconteceu. Sumiu tudo. Então, assim, tem gente, ô, manda pra mim aqui no WhatsApp. Nós não temos. É porque a gente trava muito os telefones. Então, o mínimo de coisa que a gente pode ter no celular. E pra completar, deu o PT, não foi no nosso notebook, meninas. Não conseguimos recuperar nada. Nós tivemos... A minha sorte é que eu... Olha só pra vocês a importância. Eu tinha um pendrive. É mesmo. E aí, eu sempre jogo as modelagens nesse pendrive. Porque se acontecer alguma coisa com o computador, eu tenho tudo no pendrive. Então, beijo, 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 beijo. Pega seu molde, imprime logo ele aí. E você que ainda não tem ele, não conhece essa calcinha. No próximo bloco, a gente vai estar ensinando você passo a passo, bem didático, bem detalhado mesmo. Bem belíssimo. Beijo! Beijo! Beijo!